E na Dica Pet de hoje, a médica veterinária Gessine Mizerra convida você médico veterinário e os alunos de medicina veterinária para participarem de um encontro promovido por Luiz Cláudio. Bom dia, doutora! Bom dia, pessoal do Maranhão Mural! Eu estou aqui hoje para fazer um convite especial para você médico veterinário e estudante de medicina veterinária. O nosso amigo e colega, doutor Luiz Cláudio, está trazendo para São Luiz a empresa Zoegs. Ele vai nos apresentar a importância dos produtos que ela está trazendo para o mercado de São Luiz no próximo evento que vai acontecer, terça-feira, dia 24. Doutor Luiz, fala para o pessoal horário, local e convida você mesmo, os nossos amigos veterinários. Bom dia a todos e obrigado, doutora Gessine. Você foi fantástica por mais essa Dica Pet. O que a gente quer na terça-feira, dia 23 de setembro, no Hotel Calhau, localizado na Avenida Litorânea, local paradisíaco e aprazível, é fazer este encontro com vocês, veterinários, vocês estudantes do curso de medicina veterinária, e você também, proprietário de Pet Shop. Por que não? É uma oportunidade única de nós fazermos um entendimento sobre o que é a Zoetis. Para quem não sabe, eu vou tentar adiantar aqui, quebrando um pouquinho o protocolo. A Zoetis é a fusão da antiga Pfizer Saúde Animal com a antiga Florida Doge. Então, resultou nessa brilhante empresa que é o maior segmento de mix de produtos veterinários no mercado, tanto para a linha de pequenos animais, cães e gatos, e de grandes animais, no Brasil e no mundo. Então, a nossa empresa, a Nutriarves, que tem essa honra de distribuir a linha Zoetis aqui em São Luís do Maranhão, está trazendo a nossa assistente técnica, a doutora Maria Rocha, Maria Helena Rocha, que vai fazer uma apresentação bacana para todos vocês, veterinários, sobre o que é que tem de mais moderno no mix de produtos da Zoetis, tanto vacinas como medicamentos. E aproveitar a oportunidade para a gente fazer uma avaliação sobre a vacina contra Giardia, que é uma zoonose transmitida do cão para o ser humano, especificamente as crianças que são as mais vulneráveis. Então, vocês vão ter uma oportunidade de avaliar bem a importância do uso desse segmento, do uso dessa vacina para dar maior proteção para o seu cão e, consequentemente, para a sua família. E a gente está aqui, mais uma vez, fazendo esse convite, através desse brilhante programa, a audiência máxima no horário, que é o mais importante. É o pioneiro no agronegócio do Maranhão, que é o programa Maranhão Rural. Então, a gente agradece ao SBT, agradece a difusora e, em especial, a dica pet da minha amiga Jessiane, que nos concedeu esse espaço. Então, espero todos vocês, todos vocês, veterinários e donos de pet shop, e estudantes de medicina veterinária, não percam essa oportunidade. Terça-feira, às 19h, Hotel Calhau, na Avenida Litorânea, e vamos até lá fazer esse aprendizado. E muito obrigado. É isso aí, doutor Luiz Cláudio. Parabéns pela iniciativa. A Nutriáveis, mais uma vez, acompanhando as tendências de mercado para São Luiz do Maranhão. Inclusive, pessoal, parabéns pela iniciativa das outras emissoras, que estão fazendo aí outras cão-minhadas. Lembrando que a nossa cão-minhada já é a quarta. E você que acompanhou todas as outras cão-minhadas feitas com exclusividade, pela Anjos de Pelo e o Maranhão Rural, entra também no nosso Facebook, que você vai ver que maravilha. Um bom domingo para vocês. GCN Bezerra, médica veterinária, para o Maranhão Rural. Essa semana, a classe veterinária participou de uma palestra promovida pela Nutriáveis, com o objetivo de dar mais saúde ao seu animal de estimação, e principalmente o dono, que convive com o seu bichinho. Acompanhe agora. O evento promovido pelo médico veterinário Luiz Cláudio, contou com a presença da classe veterinária, que assistiu à palestra sobre jardias e canina e a sua prevenção. O objetivo da palestra é qualificar os profissionais da área, a fim de combater a zoonose. Conversei com a palestrante e médica veterinária Maria Helena Rocha, que veio a São Luiz explanar o assunto e capacitar os profissionais. O Luiz Cláudio, da distribuidora Nutriáveis, nos convidou aqui para atualizar toda a classe de médicos veterinários sobre a palestra com o tema de jardias e canina, que é uma zoonose emergente. Zoonoses são doenças que são transmitidas dos animais para os homens e dos homens para os animais. Então, ela tem uma importância a nível de família e contato com todos os animais de estimação. Como é que é dada essa transmissão? Essa transmissão, normalmente, ela é feita por via fecal oral. Então, tudo vem através da boca, tanto em seres humanos como em cães e gatos. Principalmente através de veiculação hídrica, ou seja, através de água contaminada. A jardias, e a maior parte das vezes, ela é assintomática, o que acaba trazendo a situação dos animais conviverem com a parasitose sem ter ainda doença. Mas quando a doença vem na fase aguda, vocês vão encontrar sintomas como diarreia, fezes pastosas com presença de gordura, má digestão, leva a perda de peso, dores abdominais, aquelas dores comuns de quem tem uma infecção intestinal. Qual a melhor prevenção para a doença? Nós temos assim, precisamos entrar sempre com uma boa vermifugação para eliminar a carga parasitária, mas a melhor prevenção é o uso da vacina, porque com a vacina a gente evita a reinfecção do hospedeiro. O cão vacinado, ele fica sem se reinfectar em contato com todas essas fontes de transmissão e acaba também transmitindo segurança para toda a família. Eu espero que esse tipo de informação chegue ao consumidor final, porque por se tratar de uma zoonose e os animais compartilharem com a família, dentro do mesmo espaço, do mesmo ambiente, isso tem importância também para a saúde da família. Então os médicos veterinários farão essa divulgação e terão o produto disponível para cada cachorro poder ser vacinado dentro da sua clínica e com o seu médico veterinário de confiança. Ela trata de um tema hoje de medicina veterinária preventiva e basicamente em cima de uma doença que é considerada uma zoonose, que é a giardias. Então você hoje tem como tratar seu cão desde novo, até uma idade já mais adulta, de forma preventiva. É uma vacina hoje que você tem vários testes feitos em animais, é uma vacina altamente positiva, você tem uma cobertura muito boa de vacinação, então para a gente médico veterinário é importante que você consiga prevenir seu cão, no dia a dia, evitando assim uma transmissão de animal para o homem. Como é que você vê o mercado pet hoje dentro do Estado? Olha, excelente, uma expectativa muito grande, porque a tendência a nível de Brasil somente é crescer, o Maranhão principalmente cresce a cada ano mais de 10% em relação a esse mercado pet, e a nível nacional nós sabemos hoje que é um mercado que só perde para o de cosméticos. Então segundo o SEBRA, informações inclusive da revista Veja, o mercado pet a nível de Brasil hoje tem uma tendência de crescer muito grande, só perdendo somente para o mercado de cosméticos. Olha, antes de mais nada a gente quer dar um bom dia ao telespectador, que está nesse momento prestigiando aí o nosso querido Maranhão Rural, pioneiro no agronegócio do Maranhão, em mais esse grande evento feito pela nutriável distribuídora Zoetis. O que nós estamos querendo com esse treinamento, com essa presença desses técnicos altamente gabaritados da Zoetis, é deixar claro para o profissional a importância dele estar sempre se renovando, porque o mercado ele está crescendo, o mercado está cada vez muito mais exigente, e é importante a gente passar para esses profissionais, que quanto mais prevenção ele tiver e a prevenção muito mais segura, o animal vai ter uma vida longa, e é isso que a gente quer, porque o animal é caro, o animal faz parte da família, né? E a Zoetis, que no momento é o resultado da fusão da antiga Fordorge e a Pfizer, ela já vem aí já trabalhando há dois anos, né? A manutenção de todos esses produtos, com um detalhe importante, trazendo a nível de Brasil, porque é uma empresa americana, produtos extremamente éticos. A grande maioria desses produtos, especificamente vacinas, são voltados diretamente para o veterinário. Existem outros medicamentos que você pode encontrar a nível de balcão, mas essa linha ética é específica para o veterinário, aí é que dá o grande diferencial, são vacinas de alto fonte de pesquisa, que vai dar realmente uma segurança maior para os animais, especialmente cão e gato. Como faz para um médico veterinário encontrar os produtos da Zoetis? Os produtos da Zoetis, para serem encontrados, é através da nossa empresa, a Nutriaves, né? Nós somos o distribuidor, o nosso telefone é o 99710373, ou 8815 0698, além do e-mail que está aí, aberto a todos, nutriaves, arroba, livre, hotmail.com. E a gente vai lá fazer uma visita, fazer uma apresentação dos produtos, deixando o profissional totalmente aberto para fazer um trabalho seguro para o seu cliente. Lembre-se, prevenção é importante para quem trabalha em todos esses segmentos da saúde. E o cão e o gato, hoje, ele é um amigo da família. Então, fale conosco, use os nossos produtos, que você vai dar vida longa ao seu cão e ao seu gatinho. O evento que está acontecendo hoje é muito interessante e também é muito importante para a nossa classe médica veterinária, porque ele está trazendo informações atualizadas sobre vacinas, especificamente contra a giardia, que é uma zoonose muito importante e muito estudada aqui no estado do Maranhão. Então, quando esse evento acontece, a gente nota a participação em massa dos nossos colegas, devido ao interesse da gente descobrir coisas novas e da gente também aplicar isso na clínica, no dia a dia da clínica veterinária, com relação aos nossos pacientes, cães e gatos. O evento de hoje, promovido pela Zoetis, é mais um evento que vem agregar valores a nós médicos veterinários, principalmente porque o laboratório tem a nos oferecer uma gama de produtos de medicamento de qualidade e que no dia a dia agrega uma melhor condição de atender nossos pacientes e dessa forma, tanto nós veterinários como os nossos clientes ficam satisfeitos. Parabéns a toda a classe veterinária e principalmente ao doutor Luiz Cláudio, que sempre promove eventos nesse sentido no estado do Maranhão. E agora, você que ligou tanto querendo saber sobre vacinas para o seu animal, na Dica Veterinária de hoje, a doutora Geicine Bezerra fala sobre o assunto. Bom dia, doutora! Olá, bom dia, pessoal! Mais uma vez aqui com vocês, com a Dica Pet. E a dica de hoje é para o pessoal que está perguntando e vacina, doutora? É isso aí, nós temos uma vacina no mercado chamada Giardia Vax. A Giardia é muito importante para o seu cãozinho, é uma vacina, não é um vermífago, é injetável e aplicado nas melhores clínicas de São Luiz. Se você ainda não vacinou o seu cão, está na hora! E para você que está assistindo, liga agora para a gente, 3235-1656 ou 3235-7074. Sou eu mesma que vou atender e vou dar para você uma vacina Giardia para o seu animalzinho. E lembre-se, confira seu nome na nossa página do Facebook. Jessene Bezerra para o Maranhão Rural.